A empresa Alfa tomou um empréstimo no valor de 100 mil reais. Cara, você está fazendo uma prova. O que é fazer prova? É você sublinhar o que é importante. Tomou um empréstimo de 100 mil reais. Em janeiro de 2015, há uma taxa de 12% ao ano. Está sublinhando aí, meu filho? No regime de juros compostos, há serem pagos em três parcelas anuais. Consecutivas e postecipadas. Renato, o que é postecipada? Um mês, um ano após. Tudo bem? A primeira parcela a ser paga em janeiro de 2016 corresponde a 20% do valor do empréstimo. Ou seja, 20% de 100 mil. A segunda parcela, um ano após a primeira, ou seja, na data 2, será igual a 30% do valor do empréstimo. 30% do empréstimo. E a terceira parcela a ser paga em janeiro de 2018 liquidará a dívida. Show? A quantia em milhares de reais que mais se aproxima do valor da terceira parcela é igual. Aí você, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Gente, isso daí a gente trabalha o tempo todo. O que o tio te ensinou? Vai trabalhar matemática financeira juros compostos. Viu dar um monte de dinheiro, né? Que é dinheiro, né? Em datas diferentes. O que tu vai fazer? Vai montar o fluxo. Vou botar aqui a tela branca pra gente montar o fluxo. Vamos lá. Vamos montar o fluxo aqui com o tio, ó. Fluxozinho de caixa. Vem com o tio. Aí seta pra cima, seta pra cima, questão de gosto. Eu faço assim, ó. Vamos lá. Botar aqui, ó. Aqui é a data zero, que é cem mil. Botar cem, né? Correto? Aí aqui é a data um. Aqui é a data dois. E aqui é a data três, que é onde eu vou parar. Quero saber o valor aqui, ó. Tudo bem? Lembrando que a taxa é 12% ao ano. Muito importante isso. Tudo bem? Na um, ele falou, você sublinhou aí, se você não tá com o arquivo e tal, porque não imprimiu. Tá aqui no nosso site o arquivo, né? Galera que tá vendo o vídeo, de repente, no YouTube, só entra no nosso site e tem esse arquivo. Um. 20%. 20% de mil é 20. Então aqui ele pagou 20. E aqui é 30%, ele pagou 30. Tudo bem? 20, 30, tal. Eu quero saber aqui. Tudo bem? O que você vai fazer, galera? Tu não vai se estressar. Tu vai usar o que é o juro composto. O que é o juro composto? Se a taxa é 12%, a cada mês que se... Nesse caso, a cada ano, né? A cada ano que se passa, aumenta 12% do valor que tem. Então, ó. Hoje é 100%. Daqui a um ano, vai ter mais 12%. Acabou, vai arrastando. É o que a gente chama do arrasta, né? Quanto é 12% de 100, galera? É 12. Então, pensa comigo. A dívida é 112. Você pagou 20, não acabou a dívida. Mas, abateu. Logo, a dívida ficou 92. Tudo bem? Show de bola? A dívida ficou 92. Agora, vamos remando? Vamos pra lá? Cheguei na frente, é mais 12%. Aí você... Ai, meu Deus. Como é que eu faço pra achar 12%? Cara, é muito fácil. 12% você multiplica e volta a duas casas. Tá legal? Tá legal. 12 por 12. Você vai fazer 92 vezes 12. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 18. 2, 2, 9, né? 4, 10, 10, 11. 114, volta a duas casas. Dá 11,04. Meu irmão, a questão falou aproximado. 11,04 pra mim é 11. Vou botar que foi mais 11. Correto? Tudo bem? Ele falou aproximado, então eu vou aproximar, meu irmão. Usa a prova a teu favor. Isso é aprender a fazer prova. 92 mais 11. Dá quanto, galera? 103, né? Então qual é o valor da dívida aqui, galera? 103. Show de bola? O valor da dívida é 103. Tranquilo? 103 menos 30 dá quanto, galera? 103 menos 30. Vai dar 73. Show? Agora eu vou lá pra frente. Mais o quê? Mais 12% do valor. Olha que lindo. Como é que eu faço pra calcular 12% de 73, galera? Multiplica e volta a duas casas. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 7, 14. 3 e 7. 6, 7, 8. Volta a duas casas. 8,76, né? 8,76, gente. Eu quero botar 9. Eu quero botar 9. Quero botar 9. Ah, Renato, eu quero botar 9. Pode arredondar, meu filho. Mais 9. 73 mais 9 dá quanto? 80 e 2. Esse é o valor aproximado do último pagamento. Tudo bem? Agora é só eu ver qual opção tá mais próximo disso. Qual opção tá mais próximo de 82? Letra E. Letra E, né? 81,8. Viu? Como são absurdas as opções, você pode arredondar. Viu? Como ficou fácil? Qual é a resposta correta? Letra E. Acabou. Meu Deus. Por aí, Renato, fizeram várias maluquices. Não sei o quê. Gente, cada um tem a sua forma. A nossa forma aqui no Matemais para Passar é passar uma coisa mais fácil para que você consiga resolver a prova. Nesse caso, cara, aumentar 12% com ele falando aproximado, cara, tu não precisa ficar fazendo a conta. Vai arredondando. Deu 82 aqui, não deu? Lá tá 81,8. Só pode ser 81,8. 82. Letra E que eu arredondei para cima. Show? Maravilha, viu? Então, ó. Vem para a luz, tá legal? Sai das trevas e vem com a gente aqui para a luz. Show? Copia aí, vai arrastando, faz rapidinho a questão e você não se estressa. Maravilha? Deu o pause aí, copiou?